A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 1 a 8. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus chamado Nicodemus, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse, Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemus disse, como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires, por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Caríssimo irmão, caríssima irmã, depois de vivermos a oitava da Páscoa e ontem, o domingo, festa da Divina Misericórdia, nós agora começaremos a entender, pouco a pouco e cada vez melhor, a própria vida da igreja. As leituras que são escolhidas nesses dias, nos introduzem no sacramento do batismo, depois a Eucaristia, depois a vida da igreja e daí por diante. Portanto, que ninguém desperdice o que a igreja quer oferecer durante esse precioso tempo da Páscoa. Nicodemos, aquele que alguém chamou de adorador noturno, foi atrás de Jesus, cheio de medo. faz um baita elogio sobre Jesus. Mas nosso Senhor não perde tempo. Aliás, como nós precisaríamos aprender na vida, não perder tempo. Imediatamente chegar aquilo que é essencial, não ficar enrolando. E Jesus disse, olha, é preciso nascer de novo. O homem assustou. Vemos, por outros episódios do Evangelho, que Nicodemos realmente ficou discípulo de Jesus, mesmo as escondidas. Mas ele ficou discípulo de Jesus. Ele entendeu aquilo que era nascer de novo, nascer da água e do Espírito. E nós sabemos que esse nascer da água e do Espírito é através do sacramento do batismo. é preciso um novo nascimento. Não basta ter o corpo, ter os membros, mas é preciso nascer por dentro para nós experimentarmos a alegria permanente de nossa vida. É palavra de vida eterna. É palavra de vida e do Espírito